Pois é, o Zoom vacilou. Se você não conhece, o Zoom é o maior aplicativo hoje que existe, videochamadas. E recentemente houveram alguns escândalos porque o Zoom aparentemente estava descumprindo algumas regras e normas de privacidade, fazendo sabe-se lá Deus o quê com os dados dos usuários. E a própria Amazon falou, não vamos mais utilizar o Zoom dentro da nossa empresa para fazer conferências online. Enfim, está todo mundo essa semana procurando uma nova saída, um novo aplicativo, um novo recurso para conseguir conduzir essas videoconferências com mais segurança. E para isso, eu vou ensinar a vocês hoje como que você consegue dentro do teu aplicativo Bubble criar um módulo de videoconferência de forma muito mais segura do que com o Zoom. Então olha só, para isso a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Jitsi. Se você quiser procurar ir no Google Jitsi, o mais bacana do Jitsi é assim, você não precisa fazer conta, você não precisa criar cadastro. No momento que você entra na sala, aquela conferência nasce e no momento que sai o último integrante, aquela conferência morre. Então só o que você precisa fazer para usar o Jitsi é acessar a seguinte URL, HTTP, meet.dit.se, barra, e aí aqui vem o nome da tua sala, sala do Renato Assi, por exemplo. Se eu acessar isso aqui, ele já vai criar uma nova conferência com esse nome e vai me ingressar lá. E todo mundo que acessar esse mesmo link vai também cair na mesma sala e a gente já está em uma videoconferência. Então a gente consegue pegar esse módulo, esse recurso e implantar dentro do nosso aplicativo Bubble. Se você quiser ter, por exemplo, dentro de um aplicativo teu de gestão, do que for, já tem um módulo lá só de conferência. Clique aqui para iniciar uma nova conferência com quem está na sala. Então aqui a gente nasce com o nosso aplicativo em branco. E aí vamos usar essas informações que eu acabei de passar para vocês para conduzir isso. Como que a gente vai fazer? Primeiro, tá? Primeiro a gente vai inserir um input, que é um campo de texto, que é onde o usuário insira aqui o nome da sala. Ele escolhe aqui o nome da sala, tá? E eu vou fazer um outro input embaixo, que vai ser o seguinte, ó. Vai ser https, dois pontos, barra, barra, meet, ponto, dit, ponto, si, barra, o valor do input. Como é que chama esse input? É o input, insira aqui o nome da sala, né? Barra input, insira aqui o nome da sala, valor. Então olha só como é que vai ficar. Aqui ali, aguardo, que vocês já conhecem bem, né? Se eu colocar teste 1, 2, 3 aqui, ó, já vem para cá. Se eu acessar esse URL, ele já vai para uma sala, né? E aí, aqui embaixo, eu já vou inserir um iframe. Essa é uma parte, acho que é a primeira vez, desde que eu criei o canal, que eu vou citar um negócio que envolve código aqui, né? Que tem que ter uma leve... Não dá nem para chamar de programação, né? Inserir um código. Porque assim, a gente vai usar um iframe. O que é um iframe? Um iframe é um pedaço de um site. É um site que você embute dentro do outro, entendeu? Então aqui a gente vai embutir. Não ficou assim, ó, meet.gits? Eu vou embutir isso aqui, ó, dentro de um iframe que eu vou criar aqui embaixo. De que forma? A gente vai usar esse código aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ó, iframe, source, origem. Aqui vai a URL. Estilo, sem borda. Branca, nome do iframe, sem barra de rolagem, sem borda. Zero altura, 400 pixels de altura, 600 de largura, permitir tela cheia, permitir câmera e microfone, por aí vai. E eu só troco esse URL aqui do source, ó, pelo valor do input, desse input aqui. Esse input aqui, inclusive, pode até ficar invisível, tá? Não precisa aparecer assim. Eu só vou deixar ele assim para ficar mais fácil. Então, vamos testar. Então, olha só, vou botar sala, teste, Renato, 1, 2, 3, 4, tá? Aí, ó, ele já... Aí, ó. Tá, e aqui ele dá as informações, ó, se você quiser participar da conferência. Você não pode fechar aqui. E aí, ele já me deixou numa conferência aqui, ó. Já abriu, já tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, o que que acontece? Aqui, eu já autorizei, né, o microfone e a câmera aqui, por isso que ele tá dessa forma. Não sei se tá dando alguma microfone, eu vou deixar... Vou deixar mudo aqui na dúvida. Mas aí, como que a gente faz para convidar uma outra pessoa? Ou você passa esse link, ou gera um QR Code, por exemplo, ó. Vou botar uma imagem aqui, que eu vou gerar um QR Code, tá? 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 Vou aproveitar que, às vezes, o pessoal me pergunta como gerar QR Code. Já vou explicar, ó. Você usa uma API aqui, ó. Eu tenho um plugin já instalado aqui de QR Code, né? Só um plugin gratuito, só instalar ali no Bubble. E aí, você puxa uma API aqui, ó. Aqui, ó. Gerar QR Code, não. Aí, ele pede duas coisas. Primeiro, o URL, que você quer gerar QR Code. E o tamanho, 200 pixels, tá tudo certo. Esse URL é o quê? Aquele input ali, de novo, né? Só isso. Só lementa esse. Então, vamos lá. Sala do Renato Assi. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Pode ser também. Tá. Aqui, ele já abriu pra mim. Tudo certo. Aí, eu vou escanear com o meu celular. Vocês gostam da minha capinha, né? Eu sei que vocês gostam. Vou escanear esse QR Code, ó. E aí, eu já vou cair na sala aqui também, ó. Ele só me leva pra esse link, entendeu? Vindo daqui do celular agora. Qualquer um que escanear esse código, ou que botar esse mesmo link, vai cair na mesma sala. Aê! Aê! Essa senhora estourou minha orelha aqui. Então, é isso aí, ó. Tô aqui, ó. Celular. Opa! Sim, eu tô mudando. Celular, câmera e vocês aí, ó. Fiz uma videoconferência comigo mesmo. Então, é isso, pessoal. Acessem um pouco o Jitsi. Se vocês forem ver lá, vocês vão ver que ele é um dos aplicativos mais seguros utilizados hoje. Diz ele que é porque ele é peer-to-peer, encriptado de ponta a ponta. Diz ele que é porque não pede dados originais do usuário. Então, ele não pede pra criar conta, nada disso. Me parece ser bem mais seguro do que o Zoom, realmente. Então, isso aqui é uma boa alternativa pra você colocar aí nos seus aplicativos se quiser. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo.